O Vale do Rio Tijucas poderá em breve ter uma rota turística. Na Assembleia Legislativa está em análise o projeto de lei que institui a Rota Turística Vale do Sagrado Catarinense, de autoria do deputado Ivan Nats. As rotas de turismo representam um grande instrumento de fomento de turismo regional. Elas têm funcionado muito bem em todo o estado de Santa Catarina. E o turismo religioso se encontra perfeitamente nessas rotas que atraem cada vez mais pessoas fundamentalmente na melhor idade. E nós temos o privilégio de ter cidades como São João Batista, Canelinha, Major de Recino, Nova Trento e a região de Tijucas, do Vale do Rio Tijucas, que atrai para a região mais de um milhão de turistas todos os anos. A proposta do parlamentar é estimular ações e investimentos que gerem competitividade aos serviços locais, que mantenham a conservação das tradições religiosas e promovam a divulgação de eventos e pontos turísticos da região. Nós vamos na Assembleia Legislativa, junto com a Santur, com o setor produtivo catarinense, com o trem turístico catarinense da região do Vale do Rio Tijucas, e incentivar a rota religiosa, essa que faz parte do nosso projeto para melhorar o turismo regional. O projeto de lei está em análise na Comissão de Turismo. Se for aprovado, será votado em plenário. Legenda Adriana Zanotto